O impacto foi tão forte que a cabine do caminhão se soltou. O eixo de roda quebrou. Impressionante é que o estrago todo no caminhão foi provocado pela colisão frontal com este veículo, um Vectra, placas de Minas Gerais, e que era guiado pelo representante comercial de tecidos, Lucas Gomes Gonçalves, de 31 anos de idade. O mais impressionante ainda é que o impacto fez a cabine voar uns 40 metros e cair nesta ribanceira, bem ao lado da pista, como conta o de Anderson. O caminhão, ele vinha descendo no sentido Serra a Joneiva. Aí ao descer o carro pequeno Vectra, subindo ao contrário, ele se perdeu na direção, invadiu a contramão e colidiu de frente o caminhão. Depois do de Anderson ter relatado como foi o acidente, é que a gente vem para cá, para o local onde aconteceu, e se apega a alguns detalhes, como, por exemplo, o caminhão ao voar aqui por cima, quebrou aquele galho que está ali. Serra, mostra ali para a gente exatamente este galho aí. Enquanto o galho caiu aqui, a buleia do caminhão voou por cerca de 30 metros, indo parar perto daquelas bananeiras que estão lá embaixo. Lá embaixo, além da buleia, estava também o motorista, que segundo o irmão dele, teve apenas um pequeno corte na cabeça. Inacreditável. O motorista Fabrício José Vieira, de 38 anos, foi resgatado pelo corpo de bombeiros e levado para o hospital Jaime Santos Neves, na Serra. Mesmo hospital para onde foi levada Shirley Fernandes, que estava no Vectra. O motorista do carro, Lucas, não teve a chance de socorro. E morreu na hora, presos às ferragens e vítima de múltiplas fraturas. Nem o airbag conseguiu salvá-lo. Tamanho o impacto da colisão. A Polícia Rodoviária Federal ainda não sabe por que Lucas invadiu a contramão da pista, atitude que provocou o acidente. A batida aconteceu por volta das 4 horas da madrugada. E até às 8 horas da manhã, o trânsito ficou lento na saída norte de Vitória.